Iniciamos mais um encontro do ciclo de debates online História Cultural da Paraíba, Diálogos Presentes, iniciativa da Fundação Casa de José Américo. Este é o 11º encontro e, se você perdeu algum deles, pode assisti-lo na página da Fundação Casa de José Américo no YouTube. O tema em pauta hoje é Saberes e Fazeres Populares, o artesanato paraibano, abordando as suas origens históricas desde o período colonial, com ênfase na valorização ocorrida na segunda metade do século XIX e o cenário atual. Sob este aspecto, muitas informações vocês terão aqui sobre o programa do artesanato paraibano, o PAP, os salões de artesanato paraibano e as perspectivas para o artesanato paraibano pós-pandemia. São os nossos convidados, Marielsa Rodrigues Targino de Araújo e Ângelo Rafael. Marielsa Rodrigues é bacharel em Direito pelo Unipê, possui MBA em Gestão de Negócios pelo Unipê e mestrada em Desenvolvimento Territorial pela Universidade de Valência, na Espanha. Possui uma vasta experiência com projetos ligados ao artesanato e arte popular, tratando de temas como empreendedorismo, mercado de inovação, desenvolvimento local e regional. É funcionária do SEBRAE-PB e atualmente está cedida ao governo do estado da Paraíba para gerenciar o programa do artesanato paraibano, PAP. O nosso outro convidado é Ângelo Rafael, que é artista plástico, design de artefatos de couro pela Escola Politécnica da Cooperação Técnica Internacional Italiana, especializado pelo Polidesign de Milão e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing SPM de São Paulo, em design estratégico, diretor de arte e produção multimídia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Atuou no Senai, na implantação do polo colorido calçadista pelo projeto Promos. Em 2000, assinou a primeira coleção do algodão colorido da Paraíba, foi diretor do Museu Assista Tobriã e do Museu de Arte Popular da Paraíba. Atualmente, é consultor curador do acervo de artesanato do Museu de Arte Popular da Paraíba, vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, também conhecido como Museu dos Três Pandeiros. Meu bom dia a todos e todas. Eu sou Lúcia Guerra e irei mediar este encontro. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, dois avisos rápidos. Para registrar a frequência, deixe seu nome completo no nosso chat no YouTube. Para ficar atualizado a respeito das iniciativas da Fundação Casa de José Américo, inscreva-se nas nossas páginas no YouTube, Facebook e Instagram. Bom, vamos começar com o Ângelo Rafael. Por favor, Ângelo, fique à vontade para fazer sua exposição. Bom dia a todos. Me sinto muito honrado em estar presente, pelo convite da Casa Fundação José Américo. E o assunto artesanato é bastante vasto, e a gente precisaria de vários webinários para poder abarcar tudo. Eu trouxe alguns conceitos e alguns pontos, dos quais a gente pode... Me desculpe, são erros de neófito. Alguns pontos que a gente pode, depois, fazer uma reflexão melhor. Porque, como eu disse, é muito vasto esse assunto. A Unesco, através da Organização Mundial de Artesanato, diz que o artesanato é toda atividade produtiva que resulta em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente, ou por alguma intervenção, pequena intervenção mecânica, e a utilização de meios tradicionais. com muita habilidade, destreza e capacidade. Partindo do pressuposto da filosofia aristotélica, que prevê, que estuda os quatro pilares da arte, a arte técnica, a arte mecânica, de fazer e de ofício, a gente pede emprestado só a de fazer e a de ofício para entender um pouco a questão das feituras e dos saberes. O artesanato, ele se divide em muitos segmentos e mais em outros segmentos. A questão do artesanato utilitário, do artesanato decorativo, do artesanato que tem, em toda sua carga, um trabalho manual, é característico. Ele não é aquele artesanato mecânico das corporações de ofício da Idade Média, que tinha as sequências hierárquicas dos mestres, dos contramestres, dos aprendizes. Ele é totalmente diferente, a ponto de nossa grande conhecida Lina Bobardi, em seus escritos dos anos 60, junto com Celso Furtado, da Sudene, classificar que nós não tínhamos artesanato, e sim um pré-artesanato, porque a formação dela era justamente essa formação europeia das corporações de ofício. Então, o nosso é um trabalho totalmente manual, executado, não existe a hierarquia, o artesanato, o artesão, ele consegue manipular com destreza todo o processo de feitura do seu labor, do seu objeto, seja ele utilitário, decorativo, para o vestuário, qualquer tipo de tipologia, não existe esse tipo de hierarquia. Os materiais sempre estão no entorno da sua habitação, da sua comunidade, da sua aldeia. Então, isso também é passado de pai para filho, transformando-se em tradição, daí as tradições populares de que tanto a gente fala. É de origem familiar e ele tem todo o domínio da técnica, que, como eu disse, vai passando de pai para filho. A matéria-prima sempre encontrada no litoral paraibano, quando se chegou, os primeiros colonizadores deram de cara imediatamente com toda a nossa exuberância tropical, a luminosidade, a fauna, a flora, os índios, totalmente diferente de toda aquela sobriedade, cisudez, o cinzento da Europa, não é? E houve todo esse, toda a história conta, inclusive uma história que precisa mais do que nunca ser revisitada. A gente tem visto muitas coisas hoje vir à luz. Então, houve toda essa aproximação. Com o avançado da colonização, começaram a chegar os primeiros, eu chamo os degredados filhos de Eva. Ou seja, as pessoas enviadas para a colônia, para o Novo Mundo, para começar a desenvolver as habitações, as fortalezas, os fortes, mesmo que rudimentares com os materiais daqui da colônia, e também aqueles que trouxeram de fora. Isso, de acordo com... Inclusive, João Pessoa é uma cidade que tem ainda essa cara, né? Na João Pessoa velha, a Fortaleza Santa Catarina, a Casa da Pólvora, as igrejas. Então, por ali passaram os ofícios de peiros, a pessoa que faz o estuque, os cantoneiros que trabalham com pedra de cantaria, macineiros, pedreiros, pintores, artistas, até alfaiates vieram. Então, você imagina todos esses saberes, de uma forma ou de outra, não vamos entrar na questão antropológica, de como eles vieram para cá, não é? De uma forma ou de outra, eles trouxeram esses saberes. Encontraram os índios numa vida praticamente parada no tempo e no espaço, uma vida paradisíaca, praticamente em comparação ao que a gente vive hoje, em que eles confeccionavam e utilizavam só aquilo que era de necessidade do cotidiano, e também para os seus rituais, sejam religiosos, sejam de propiciação das colhetas, da semeadura, então, objetos de caça, andavam praticamente nus, então, por conta de questão de clima e tudo mais, apesar de que, com o passar do tempo, eles começaram também a tecer, a fiar e a tecer. Veio a primeira roca, depois as tramas, as urdiduras, coisas que eles já faziam com as cestarias, com todo tipo de palha, com todo tipo de fibras vegetais, como o coco, o burete, os cipóis, todo tipo de folhas prensadas, então, isso a gente tem, inclusive, até hoje, a gente pode ver essa tradição de cestaria que vai da Venezuela, praticamente, até a Bahia, e um pouco abaixo. Mas a Paraíba, ela é particularmente diferente em tudo, é um paraíso, eu digo, e foi encontrado essa visão. Houve esses materiais em mudança também, as artes decorativas, como a gente fala, começou também daí, se especula, dessa questão de você adornar aquilo que você usa, seja na questão do ócio, que era uma coisa muito importante para os índios, com a vinda dos portugueses, essa questão do ócio, ela foi questionada, e também dizer por que parado, por que não está fazendo. Então, também a busca da expressão, ou o extravasamento da expressão do belo. Mas falar sobre o belo, praticamente, dentro do curso de belas artes, ou de estética, são seis meses para falar sobre o que é belo, dentro das teorias greco-romanas. A colonização, o primeiro impacto, outra coisa muito importante, são os materiais líticos, né? A gente sabe que toda história civilizatória, ela vem à luz através de achados arqueológicos. Então, aqui também na Paraíba, a gente tem um passado arqueológico, inclusive, já pesquisado, alguns a serem pesquisados, é uma coisa um pouco, que eu noto um pouco subestimada, mas a gente tem notícias até de período de peças que remontam ao neolítico, peças líticas. Cacos de cerâmica, para se ter uma ideia, no Egito, conta a história do Egito. Então, a gente também, os nossos cacos de cerâmica, também contará a nossa história. Seguindo o meu roteiro, a interferência dos costumes e hábitos que trouxeram os colonizadores foi, não diria, fundamental, mas foi necessário e houve esse amálgama da cultura europeia com aquela nossa. Uma das mais, eu diria, nocivas e nefastas é a questão da catequese, inclusive até hoje a gente tem esse tipo de problema nas regiões mais distantes da região amazônica, onde se quer impor às pessoas determinado crédito, determinado tipo de deidades. Isso vai de encontro a qualquer ato civilizatório, seja em qualquer canto do mundo. E este é um aspecto também muito interessante que se vê também a decadência das civilizações, essa questão religiosa. Você não pode chegar e dizer não, existe uma deidade tal que não é o trovão, que não é a chuva. Ora, a chuva, para mim, é a deidade porque faz nascer a mandioca, faz nascer a planta tal, a fruta e tudo mais. Uma das características interessantes do povo dos índios da Paraíba, um pouco diferente dos índios da região amazônica, porque para cada etnia e para cada tribo são duas coisas diferentes. Aqui passaram, tínhamos os tarairus, os cariris, os tupis, também os butrins. E eles tinham, o pessoal do litoral, eles pintavam mais o corpo por conta da questão das plantas, do carvão vegetal, do óleo do genipapo, do urucum, e tudo isso a gente já sabe desde a história. E isso também serviu para decorar determinados tipos de cerâmicas que os mesmos faziam. Existe também outra arte que é chamada arte funerária, que também parte da cerâmica. E não é à toa que a Paraíba hoje, ela é inclusive premiada pela tradição das ceramistas, que Maria Elza vai falar com muita propriedade. As ceramistas da Paraíba, até hoje, a gente vê, consegue ver o purismo, o primitivismo, por mais elaborado que seja, a cerâmica paraibana, ela tem um quê de puro, um quê de primórdios da humanidade. É muito simples, é muito bonita. Você vê em Aruanda de Liduarte, Noronha, a alusão ao quilombo dos últimos remanescentes do quilombo do Talhado e Sérgio em Santa Luzia. Atrás de mim tem uma panela na estante que eu guardo com muito cuidado, que é justamente feito totalmente à mão, sem ser no torno, macarrão por macarrão da gila, moldado e moldado à mão. Então, ela é disforme, mas ela é harmônica, ela contém história, ela contém o suor, ela contém a mão, ela contém a história da questão da escravidão no Brasil. Então, isso precisa a todo custo, contrariamente a certas políticas de manutenção, de preservação e de continuação de se contar a história através desses objetos. Às chegadas dos artesãos, mestres de obras, vieram também os mestres curtidores e coreiros. Por quê? Porque também foi introduzido já muito tempo depois, já com a questão das bandeiras, das entradas, dos bandeirantes. É uma questão muito atual hoje, decapitar estátua e derrubar estátuas dos bandeirantes, mas esse não é o método da conversa. O adentramento dos currais, que foi uma coisa que eu estudei, publiquei até um livro sobre isso, da Bahia até o Maranhão, sertão adentro. Isso com a anuência da corte de Portugal para se dividir as seis marias diante das capitanias heretárias para as famílias mais abastadas, os Dávila, os Maias, vários nomes que chegaram, inclusive junto com esse pessoal que veio para a colônia, também há de convir que era um tempo de alta inquisição na Europa. Então se era perseguido os judeus, cristãos, aliás, os judeus, e eram queimados na fogueira. Então muita gente conseguiu fugir e muita gente foi deportada para cá. Sem querer ficar no litoral por conta de segurança, mudaram seus nomes e adentraram nos sertões e hoje é considerado chamado de os marranos, que foram os cristãos novos que trouxeram uma grande contribuição para a cultura, a formação da cultura identitária brasileira. Diante dessa conjuntura você vê, como eu falava, o adentramento dos currais de galho, seria aquelas manadas de bois subindo o Rio São Francisco acima até Propriá e depois adentrando, inclusive Campina Grande, nasce do entroncamento dessas rotas. os tangerinos com os tropeiros que se assentavam perto de um olho d'água, um ia para o litoral levando a carne do sertão e o couro, o outro trazia a farinha, o outro vinha do brejo com açúcar e tudo isso, olha que eu já avancei bastante no tempo. Me perdoe novamente. Então, nesse contexto os aldeamentos foram crescendo e consequentemente o gado ele fornecia uma coisa muito importante para a época, não hoje, que é uma coisa um pouco anti-sustentável, anti-ecológica e por conta de mexer tanto na questão animal e na questão do meio ambiente, a gente está enfrentando grandes problemas aliás, problemas ambientais. Então, o couro era muito importante. Então, você percebe, por exemplo, nós tivemos, mais na frente eu vou falar um pouco das das intervenções, das ações de instituições dentro das comunidades que foram catalogadas com o artesanato tradicional. Naquele de couro, nos sertões, inclusive no Cariri, nós tivemos uma ação muito interessante, Sebrae, Senai, prefeituras locais para alavancar o artesanato de couro caprino, já que tínhamos o maior plantel de ovinhos e caprinos, aliás, de caprinos do Brasil após a Bahia e realmente depois da extinção da cultura do alho, a Ribeira de Cabaceiras hoje, a Marielsa atuou nessa frente e eu também atuei nessa frente através do Senai e de programas que fez com que aquela comunidade ressurgisse de uma forma espetacular, mas é interessante quando eu vi pela primeira vez os objetos, eu encontrei objetos com desenhos mouriscos. Eu disse, meu Deus, como é que pode algo árabe totalmente os arabesques, as formas que eu tinha visto em Casa Blanca, Gadi, Marrakech, tudo isso a gente vê no Norte da África. É muito simples, depois, muito tempo, a gente vai estudando e vai aprendendo e todo dia a gente aprende. É justamente isso, a invasão dos mouros na Europa, na Península Ibérica, depois o êxodo para cá. Então, quando se fala de tudo que tem alfoge, que é um bisaco, de couro todo trabalhado, algebeira, algeró da casa, tudo isso é de origem árabe. Então, nós temos uma influência diretamente. Então, todos os nomes, sobrenomes foram esquecidos e colocados os nomes de plantas e de animais. Isso foi uma aula à tarde na casa de professora Lourdes Ramalho, estudante da cultura, estudante não, professora da cultura judaica e pesquisadora. Então, voltando ao artesanato, nesse contexto, a gente percebe os primeiros sinais da hibridização do artesanato, o que veio de fora com aquilo que vem de dentro e nasce um produto novo. Os materiais dos currais, os cores, isso eu já falei, eu estou com Promemória na minha frente, porque é muita coisa, senão a gente esquece. Mas, enfim, outra coisa muito importante dentro do contexto do artesanato são as rendas, um mistério para muita gente. Mas as rendas partiram também porque vieram de Portugal vários tipos de renda, a renda irlandesa, a francesa. Agora, nós demos o upgrade nessas rendas, chega com 5, 6, 7 pontos, tem rendas aqui, Marielsa pode mais tarde falar depois, chega a 40, 50 pontos diferentes, enquanto os índios, pescadores, a esse ponto já com o trabalho de tecer as próprias redes de pescas, as esposas ficavam na praia com suas almofadas, com suas telas, tecendo e fazendo e descobrindo esses bordados e essas tramas maravilhosas como o labirinto ou o crivo, o frivolité, o filé, a renda renascença, a renda inglesa, as tramas, que daí é o próprio crochê que tem um agulho, outros tem três, outros tem nove, já tem outro nome, você chega em Sergipe e aí tem outro muito interessante que chama-se Boa Noite, então você vê a ligação da costa com todos esses produtos. nos anos 1960, 1990, foram quatro décadas, uma olhada no relógio, quatro décadas de pensamentos, de impulsos, de tentativas de organizar em 1959 o artesanato, mas a cultura e a industrialização do Nordeste, daí em 1959, 60, com a criação da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, inclusive capitaneado por um grande paraibano que esse ano faz 100 anos de nascimento, Celso Furtado, um grande economista, uma grande figura que inclusive foi lançado agora em livros a respeito pela própria UEPB, a respeito da contribuição grandiosa que este homem deu ao Estado e ao Nordeste, uma pessoa que para a época era o visionário. Da Sudene, já com a colaboração de Lina Bobardi do MASP, a mesma do MASP que conversava com a Cixatobriand, que fundaria mais tarde a escola de desenho industrial da Bahia, cujo museu chegou lá para fazer uma coisa clássica e terminou partindo para o artesanato ou pré-artesanato, como ela fazia, era a consultora de Celso Furtado. Muitas coincidências eu encontrei dentro dessas pesquisas e tudo documentado, está tudo na Biblioteca Nacional e uma das coisas mais interessantes da tecnologia é unir a gente desta forma nesse período que a gente está passando e a busca do conhecimento. Não tem mais desculpa de dizer eu não tenho como estudar a não ser aquelas pessoas que ainda estão desprovidas de acesso à internet e de acesso a esse tipo de informação tecnológica e que nós temos obrigação de lutar para que todos tenham. O olhar acadêmico foi fundamental, as universidades começaram a voltar, isso a gente descobre através das teses de doutorado, de mestrado, as dissertações, começa aos fazeres. Então, a UFPB teve uma grande importância dentro da consolidação da identidade do artesanato paraibano. Eu já falo artesanato, eu não sou da linha de Lina Bobardi de pré-artesanato, para mim é a questão dela. Não sou crítico também, eu acho que a gente escolhe aquilo que a gente acha mais importante, mais viável, mais interessante, inclusive, porque eu nasci aqui e eu vivi com isso. Então, a UFPB, ela foi muito importante porque teve um olhar, inclusive um olhar feminino, eu não vou citar nomes porque eu vou me esquecer de alguns, mas eu conheci muita gente, inclusive foi para o intermédio da universidade que eu tive grandes avanços na minha vida profissional na UFPB, com a abertura do curso de educação artística, licenciatura voltada para arte e educação, em 1983, que abriu o leque para a questão das belas artes, do teatro, da fotografia, mas também essa visão de olhar para o artesanato, foi uma coisa muito interessante. Um braço da Sudene foi a Artene, da oligarquia Sudene, foi a Artene que seria um nicho que cuidaria do artesanato do Nordeste. e, por incrível que pareça, os mesmos objetivos é quase um anteprojeto do Programa Brasileiro de Artesanato, praticamente com os mesmos objetivos, preocupações com o artesão, com a questão da renda, com a questão da qualificação, com tudo isso. Outra coisa muito interessante foi que, em 1967, a gente teve o primeiro contato, digamos assim, com o must das belas artes, que foi a inauguração do Museu de Arte Assis Chateaubriand, o MAAC, ligado hoje à FURN, através da campanha dos museus de Assis Chateaubriand, também, juntamente com Lina Bobardi e todas aquelas pessoas que movimentavam o Museu de Arte de São Paulo e que descentralizaram a questão dos museus e fundaram o Museu de Arte de Feira de Santana, o MAAC de Olinda, o de Campina Grande e dois acervos, um em Araxá e outro em São Luís de Maranhão. Então, nosso paraibano de um museu baixinho, um grande mecenas das artes, da aviação e das telecomunicações, dando essa contribuição também. Por quê? porque nós começamos a ter esse olhar direto com a arte acadêmica e com também a vanguarda que chegava a Campina Grande. Neste íntere, o curso de coros e tanantes da UFPB, utilizando a prerrogativa da matéria-prima da história de Campina Grande, também funcionou durante um bom tempo até se amalgamar com o Centro de Tecnologia do Coro Calçado, que em 1993 eu morava fora e vim para ajudar a fazer as grades curriculares tanto da parte de design de calçados e produção e artefatos e eles entravam com a parte de curtimento, preparação e tudo mais. E daí foi uma grande década de trabalho e de coisas muito interessantes e nasceu e estão até hoje trabalhando, desculpem, mas eu tenho um gato preso que está minhando, mas eu não posso fazer nada e a gente tem que entender. Coloquei aqui também que o próprio país é uma coisa interessante perceber que ele lançou campanhas como a Cara Brasil, a questão da Universidade Solidária, a Comunidade Solidária, o próprio Programa Brasileiro de Artesanato, é uma coisa muito interessante e vem fechar isso, voltando um pouquinho atrás, eu não posso deixar de falar, em 2000 foi um ano muito interessante porque houve o desenvolvimento da primeira coleção de roupas feita com o algodão espécie BRS 200 marrom, aperfeiçoamento genético da Embrapa, Campina Grande, que foi notícia até na Newsweek americana, fomos para a última feira de texto que era a FENIC, foi a novidade do século dita pela própria Newsweek e não era, não foi o design ou o estilista, foram nove empresas, pequenas empresas de Campina Grande e tinha só duas cores, o bege e o marrom e o que fazer o diferenciamento? Daí eu laçei mão da catalogação da Sudarte, da Superintendência de Desenvolvimento do Artesanato, que mapeou os lugares de Massaranduba, Serra Redonda, Apilões, Alagoa Nova, Arial, essas cidades onde se fazia o artesanato, então os designers pegaram as amostras, o artesanato e trouxeram e inseriram dentro de um contexto de designação e não de intervenção dentro de uma coleção que foi apresentada e que até hoje é uma coleção atemporal. Então foi Campina Grande que fez esse primeiro trabalho. e é uma coisa muito importante falar, mas eu vou citar alguns nomes de professora Auxiliadora Borba, de professora Tereza Aquino Montenegro, de professora Isa Maia, do pessoal do curso de Educação Artística, professor Chico Pereira, professor Florismado, Teatro de Bonecos, professora Laísa Derne, professora Marlene, Marlene, da mãe de José Rufino, acho que é Medeiros, Anau Almeida, de areia, que chegou com toda aquela camada de argila de onde a gente tirava os pigmentos naturais para pintar, para tingir tecidos, faltava aglutinante, pesquisava, foi um tempo de efervescência para que hoje esse artesanato que é cantado e versiprosa em todo o Brasil e a Iuris tenha essa cara de felicidade. O artesanato da Paraíba é uma cara de felicidade. Eu trabalhei em Serra Rajada, em Serra Redonda, em Areal, em Cabaceiras e eu me lembro com Marielsa que nós chegamos numa comunidade para um trabalho feito de consultoria, de melhoria, de atender os artesãos e eu disse Marielsa, e agora? Eram mulheres frágeis, mulheres com problemas familiares, com os filhos, com os maridos e a gente parou e disse, olha, a gente vai passar um mês trabalhando a autoestima. Era uma páscoa e a gente levou um sonho de valsa para cada uma e hoje a gente sabe que as crocheteiras de Areal ganharam o top 100 do Sebrae que dona Terezinha de Serra Rajada foi para Paris com a... eu me emociono com isso, com o labirinto. Então, a gente tem cumprido essa de bastidor, porque esse é o trabalho dos bastidores, os verdadeiros heróis são os artesãos. E para as minhas considerações finais, eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, muito... outra coisa, o Prodetech da universidade, capitaneado pelo reitor da época, professor Berilo Ramos Borba, foi também um grande impulsionador que fez o link com alguns países como México e Itália, do que... que professora Serena de Cittoni foi a primeira pessoa a fazer essa ponte com as instituições, inclusive o Politécnico, que depois eu vim a estudar e a lecionar, não é? Então, professor... meu Deus, deu um branco agora do curso de educação artística. Mas, enfim, toda essa turma foi responsável porque hoje a gente... para hoje a gente tem esse artesanato consolidado e que agora, a partir deste momento tão delicado de saúde mundial, a gente vai ter que quebrar paradigmas, vai ter que mudar a abordagem, vai ter que mudar a metodologia de certas práticas, a gente vai ter muita coisa nova, apesar de trabalhar em cima de coisas primitivas, de coisas velhas, né? Eu não acredito num novo mundo para amanhã, vai levar muito tempo para a gente ainda trabalhar isso, tá? Os artesões, hoje eu chamei aqui de high-tech, né? Marielsa explicará isso aí muito bem para vocês. A reinvenção do artesão e o inserimento também de outros materiais, outras linguagens, né? Eu fiquei muito feliz de saber que Dona Nevinha está exportando, contêineres fechados, eu fico feliz de saber que mais ainda sou apaixonado pelo primitivo, por Dona Maria dos Bichos, por Dona Lucinha dos Bichos, né? Pela Serra do Talhado, eu sou, eu sou purista nesse sentido, mas aberto às novas perspectivas. Então, eu estou encerrando, quero agradecer a todos, estarei à disposição através do Museu de Arte Popular da Paraíba, que culmina essa história do artesanato nesse ponto, neste ano, como o depositário fiel das melhores tradições do artesanato, com mais de 2.500 peças catalogadas, fora a parte de literatura de cordel, cantoria e saberes orais, e a parte de música com discografia já digitalizadas como de Jackson do Pandeiro, Antônio Barros e Cécel, aquele beijo, aquele abraço, patrimônio vivo. E para todos eu desejo, muito obrigado à Fundação José Américo, e para todos eu desejo vida longa e muita saúde. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Ângelo Rafael, você ainda terá a oportunidade de falar ainda e se despedir ao final, ok? Bom, mas então, para dar continuidade à nossa exposição, ao nosso ciclo de debates, eu quero dizer a vocês que estamos nesse momento no 11º encontro do ciclo de debates online História Cultural da Paraíba Diálogos Presentes, promovido pela Fundação Casa de José Américo. Vamos agora ouvir a nossa convidada, Marielsa Rodrigues. Por favor, Marielsa. Bom dia a todos, agradecer à professora Lúcia e em nome dela a toda a Fundação Casa de José Américo pelo convite, o meu querido amigo Anjo Rafael, que tanto, falou tanta coisa boa e a gente fica aqui recordando, né, de tantas coisas que já vivemos juntos e sempre de forma positiva. eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Ângelo? Gente, eu vou começar me apresentando um pouco, eu sei que a professora Lúcia já leu o meu currículo, mas eu queria dizer um pouquinho de como foi que a minha vida entrou em interseção com o artesanato paraibano. Em 2002, eu fiz o concurso do SEBRAE paraíba e fui chamada para subir na agência de Campina Grande, a agência regional de Campina Grande. Eu sempre era uma pessoa urbana, sempre morei em João Pessoa e não tinha nenhum contato com o rural. Então, o SEBRAE descontinou isso para mim e a gente, na época, teve um desafio, eu fiquei responsável por sete municípios, todas as ações do SEBRAE em sete segmentos naqueles municípios, eu estaria como responsável. E esses municípios eram exatamente a parte acima de Campina Grande, que faz divisa com o Rio Grande do Norte, que a gente chama de Curimataú Seridó. Por uma coincidência, a maioria desses municípios a gente trabalhava como estratégia de desenvolvimento local o segmento artesanato. Então, a gente pôde trabalhar muito com essas comunidades, com os sítios, com os assentamentos rurais, com agricultores, e eu tive exatamente esse primeiro contato e me inspirou bastante, me instigou a pesquisar e a estudar, e daí começou toda a minha vida essa interseção com o artesanato. À época, a gente fez um trabalho que realmente teve uma referência, inclusive o trabalho com o Ângelo Rafael, essa interseção foi muito, é muito importante na minha vida profissional, porque nós fizemos um trabalho em areal com as crocheteiras, esse trabalho exatamente que ele coloca. Nós exportamos... Marielsa, um minutinho. Marielsa, eu peço, você está se referindo à Ângelo, então eu vou aproveitar e pedir à Ângelo que desligue, desative o microfone, Ângelo. Tá, eu estou procurando ele aqui. Tá bom, eu vou te baixar, está dado o recado. Desculpa aí, Marielsa, pode continuar. Mas eu estou ouvindo, eu estou aqui, está tranquilo para mim, viu, Ângelo? Se você não conseguir desligar, está super tranquilo aqui para mim. Então, esse trabalho que nós fizemos com a areal, nós trabalhamos com uma comunidade, uma associação, que é a ACA, Associação das Crocheteiras de Areal, exatamente trabalhando com elas a autoestima, a questão de gênero, muito forte, porque a gente percebia, inclusive, assim, o marido, que era agricultor, ele não encaixava ainda na mente dele, que a mulher saísse para trabalhar para fazer crochê e que fosse exportar para a Itália. Isso, então, a questão de gênero, a gente também trabalhava e foi um trabalho muito bacana porque nós fizemos uma exportação para um lojista da Itália através do centro de exportação do Senai. A Ângela, inclusive, foi colocada como parceria pelo Senai, foi o design que desenvolveu a coleção. Eram biquínis e eram os primeiros biquínis de crochê exportados da Paraíba para a Itália. Então, esse trabalho foi tema de uma matéria jornalística na revista Professional que era muito usada, o pessoal que, lojista de boutiques, confeccionistas, estilistas, o meio da moda no eixo Rio-São Paulo, lia muito essa revista. E o nosso superintendente à época, o doutor Marcos Guedes, resolveu me trazer para João Pessoa para que eu coordenasse o programa do artesanato paraibano pelo SEBRAE. E aí, aquela coisa dos bons se encontram, é um lema da minha vida, os bons realmente se encontram, mas os bons que eu digo é a energia boa do querer fazer, do querer bem, das coisas darem ser. E nessa época, a gente tinha Dona Sílvia Cunha Lima, que era primeira dama do Estado e que era louca por artesanato, adorava artesanato. A irmã dela, Nora, tinha uma fábrica de redes em Campina Grande, também artesanal. Maísa Gadelha surgia com toda uma história dentro do algodão colorido, as primeiras fiações, as primeiras coleções e Ângelo também dentro disso. Então, esse turbilhão de coisa boa acontecendo, eu, enquanto SEBRAE, me tornei parceira dessa ideia de criação do programa do artesanato paraibano. À época, a gente chamou de A Paraíba em Suas Mãos. Flávio Tavares fez uma logomarca que agora a gente resgatou, porque a gente entende que é atemporal, essas coisas, a história, contra fatos, no argumento, não tem por que a gente misturar governos e políticas com uma coisa que é tão bacana. então, nós resgatamos a marca do programa que foi feita na época por Flávio Tavares, gentilmente nos cedeu a marca, que são as mãos, as mãos formando além de um barro, de um jarro de barro, mostrando a nossa tradição em cerâmica no estado, também fazendo uma alusão ao sisal, que foi tão importante que também tem até hoje uma produção artesanal em Cuiú, por exemplo, a gente consegue o pão de açúcar, por exemplo, que é uma grande rede de lojas no Brasil, ele compra toda a produção de Cuiú em Barra de Santa Rosa, pouco paraibano sabe disso, são cestas feitas a partir de uma grade de arame, eles trançam o sisal de uma forma ainda bem rudimentar, mas que fazem cestas maravilhosas, cestinhas de pão, cestinha para torrada e que vendem em todo o Brasil nas lojas dos pão de açúcar, qualquer pessoa que puder ir naquela estantezinha do artesanato, que o pão de açúcar sempre foi parceiro do artesanato, você pode ir lá e tem um representante do artesanato paraibano que é o Cuiú. Então, dentro desse turbilhão nasce o programa Paraíba em Suas Mãos que foi criado, é um programa de governo criado por decreto governamental à época e que está até hoje, todos os governos que passaram continuaram com esse apoio ao artesanato paraibano. E esse programa, a gente tem uma preocupação muito grande de dizer o que é que ele faz, como foi criado, quais são os seus valores, missão, visão, porque às vezes as pessoas se confundem muito. A gente tem uma preocupação muito grande quando a gente criou o programa, a Wanderly Siebra, que ela já estava aposentada da UFPB e a Rosa Tânia, eram duas consultoras que nos ajudavam muito nessa parte teórica e científica de formação do programa, elas tinham uma preocupação com o braço. O paraibano, ele em si, ele não conhece a sua produção artesanal e até hoje a gente luta muito por isso. Então, o que foi que se pensou? Fazer um salão de artesanato dentro do São João, do maior São João do mundo em Campina Grande, que existia o fluxo turístico e que também pudesse mostrar o próprio paraibano e ele tivesse esse sentimento de pertencimento, de conhecer qual é o artesanato da Paraíba. A gente não conhecia as pessoas, o senso comum não conhecia o artesanato paraibano, isso tudo que anjo disse, o couro, o labirinto, a renda renascença, os trançados, a cerâmica e a gente começou a descobrir. Então, enquanto programa, o primeiro desafio nosso foi o mapeamento do artesanato paraibano, que foi feito pelos dois, hoje, curadores, que são curadores machos, que depois eu falo como foi criada também a curadoria, que é a Jonete Lins Rodriguez e o José Milton da Silva. Os dois, o Sebrae contratou e eles dois fizeram o primeiro mapeamento do artesanato paraibano. Então, de João Pessoa até Cajazeiras, quais eram os sítios, os assentamentos, os locais onde se produzia artesanato. E a gente também fez a catalogação dos mestres, quem eram eles? Muitos desconhecidos. Lucinha dos Bichos mesmo foi uma que não era conhecida. Janete Costa, arquiteta, reconheceu e a Lucinha dos Bichos, o maior talento primitivo de cerâmica do Nordeste brasileiro depois de Mestre Vitalino. Então, era um orgulho muito grande para a gente. Então, a gente também tinha uma visão, né, naquela época, as pessoas quando gostam, quando amam muito o que faz, querem fazer bem feito. Então, tanto o governo, Sebrae, como todos os parceiros que entravam, Senais, SES, todos os parceiros que entravam naquelas reuniões que a gente fazia, a gente chamava de gestão compartilhada do artesanato, eles queriam o melhor para a Paraíba. Então, a gente deixava de lado todas as outras questões, as vaidades. Ah, porque o Sebrae tem que a logomarca ser maior ou menor ou Senai ou governo? Não. A gente falava a Paraíba em suas mãos e puxava essa gama de coisa boa que todo mundo, cada um na sua expertise, poderiam dar ao artesanato paraibano. Então, nós fizemos esse mapeamento e, conversando com o Vanderli e com o Rosa Tânia, tivemos essa preocupação de criar realmente um arcabouço de como a gente iria trabalhar, como seria a metodologia de trabalho. Então, desde a inscrição do artesão até o salão de artesanato. A gente fez esse modo desoperante, traçou como era que ia ser feito e a curadoria foi um passo também grande que nós demos. Por quê? Porque a curadoria era o respaldo científico, teórico que nós iríamos ter para exatamente ter aquela fundamentação de todo o nosso trabalho. Então, como é que a gente ia agir? Estava com o mapeamento na mão, já sabíamos quem eram os artesãos, os grandes arranjos produtivos da Paraíba, mas teríamos que ter critérios para a emissão da carteira. Na época, não existia a Carteira Nacional do Artesão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que hoje existe, fundamentada inclusive em lei federal. Na época, era muito do artismo nosso, o que é que é bonito, o que é que é bem feito, o que é que está bem acabado para ir para uma feira. E isso, na verdade, não... angustiava muita gente, nós técnicos, porque se a gente tivesse o respaldo de pesquisadores que ali nos dissessem, não, isso realmente é artesanato de raiz, isso é feito manualmente, não leva máquina. Então, nós tivemos essa preocupação, chamamos sete pesquisadores para compor a curadoria e dos quais, desses sete, muitos ainda estão até hoje. Nós temos a professora Janete Lins, Rodrigues, que é representante da Fundação Casa de Américo, com assento na nossa curadoria, o José Augusto Moraes, que é do NUPO, da Universidade Federal, que conhece, é vasto conhecedor do artesanato paraibano, tem assento na nossa curadoria, o professor José Nilton da Silva, que hoje é presidente, curador-presidente, a professora auxiliadora Borba, que tem livro publicado, pesquisa, é uma amante do artesanato paraibano desde sempre, a Ana Maria Farias, que tem o maior acervo do artesanato nosso, é a Casa de Ana Maria, que é também nossa curadora, uma pessoa que está sempre junto da gente, contribui bastante, e o Geolage de Oliveira, que é, além de ser um estudioso do artesanato paraibano, ele é artesão e é artista naif. E, por fim, a Marta Smith, que é também, além de ter isso na família, ela tem filha artesã, o marido artista plástico e artesão, ela também é uma grande estudiosa do patrimônio paraibano, foi do IFAEP, e também contribui conosco na curadoria. Então, nós formamos em 2004 essa curadoria, que até hoje dá todo o respaldo ao nosso trabalho enquanto programa do artesanato paraibano. Tudo que é para deliberar sobre o artesão ou sobre a carteira, a curadoria é quem emite exatamente o parecer e nos respalda. Hoje, o processo é todo virtual. Por quê? Porque lá atrás foi criado também, paralelamente a tudo que foi criado aqui na Paraíba, já existia a iniciativa nacional que era o Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. E esse PAB, ele nasceu dentro de uma perspectiva assistencialista, na época, no Ministério do Trabalho e Ação Social, e depois, no começo dos anos 2000, ele migrou para, na época, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, o MIDIC. E exatamente nessa época, quando ele migrou, mudou-se um pouco a visão. Não tratar o artesão como aquele coitadinho, como aquela pessoa, vamos comprar para ajudar das quermessas de igreja, daquelas coisinhas de esquina, em cima de uma mesa, para ajudar a fulaninha, porque a fulaninha está em depressão, fazendo artesanato. Então, toda essa visão, ela muda e passa a ter uma visão empreendedora. Isso também casa muito com a nossa visão do SEBRAE. A gente enxergar o artesão enquanto um empreendedor, protagonista da sua história, que pode mudar a sua realidade e que, no loco interno dele, ele pode resolver muita coisa fazendo com o apoio lógico das instituições. A gente não exclui a importância das políticas públicas, mas com a visão empreendedora, onde o artesão ele vai sim buscar, ele é líder, ele pode ser protagonista do processo. E é nesse turbilhão que nasce o Aparaíba em suas mãos. Então, nós construímos o documento, foi um decreto governamental, saiu esse decreto publicado no Diário Oficial e lá tinha também os objetivos, as ações, a missão e visão tudo do programa. As principais ações que nós trabalhamos, depois que o artesão passa pela curadoria, ele pode participar de várias capacitações. A gente dá muita ênfase quando são grupos, associações, cooperativas, grupos de trabalho. Por quê? Porque a capacidade produtiva é maior quando vem uma encomenda, você leva para uma feira e aquele grupo pode atender um lojista que quer 50 peças. é diferente de um artesão individual. Não que ele não seja apoiado, o artesão individual ele é apoiado sim, mas nós damos a prioridade aos grandes arranjos produtivos e grupos de trabalho que tenham capacidade produtiva exatamente para eventos, quando a gente chega na ponta da cadeia que está ali na vitrine, a gente quer exatamente atender ao cliente, ao turista, ao lojista que possa fazer uma encomenda gerando mais renda através daquele trabalho. Então, nós trabalhamos com a capacitação desses grupos e essas capacitações elas passam por associativismo, empreendedorismo, atendimento ao cliente, muitas vezes intervenções de design que são importantes e aí existia uma discussão muito grande por quê? Intervenção de design, ah, eu sou a favor, eu sou contra, porque o artesanato de raiz ninguém pode mexer e a gente chega com uma visão inovadora, exatamente não só de você intervir no artesanato para mudar ele, não, mas às vezes é uma etiqueta para pendurar no produto com um tag mostrando a história do artesão que fez aquilo e isso é o design que faz ou uma embalagem, uma boa embalagem que possa transportar o produto artesanal com maior segurança que a cerâmica chegue no seu destino final sem quebrar e isso tudo é processo de inovação e tecnologia que o design traz para a gente. Então, nós fomos mudando um pouco essa visão, inclusive vários historiadores e puristas da época condenavam nosso trabalho porque trazer design para quê? E a gente fazia como? Trazia para uma sala os debatedores, tanto designers com a visão muito futurista quanto aqueles, aquelas pessoas ligadas à cultura de raiz que eram muito radicais e terminava várias e várias reuniões a gente terminava com um saldo positivo. Aquele design achando sim que tinha que preservar, ele não podia chegar numa comunidade e simplesmente intervir ou impor a vontade dele que ele tinha que construir junto com o artesão mostrando abrindo a visão daquele artesão mas que ele se apropriasse também de uma visão onde ele era quem estava fazendo que ele trabalhando e também como partícipe do processo de intervenção e para aquele aquela pessoa mais purista vamos dizer assim mais radical que não se devia ter o design abrindo também a mente daquele estudioso para que o design não trouxesse e gerasse desenvolvimento para o artesanário porque não adiantava ficar uma peça artesanal em cima de um instante onde o artesão depende de vender para o seu sustento para a sua melhoria de qualidade de vida e está ali criando poeira porque a gente tinha que preservar sem vender então essa visão de mercado é importante sim desde que observando todos os critérios de prevenção de preservação da nossa cultura então essa é possível a gente fazer essa catálise dessas duas visões e a gente terminar com a síntese a antítese né e a tese para a gente para a gente chegar no denominador comum para o artesanato paraibano então foi nessa nessa intenção que a gente criou o braço do programa ligado a capacitação os eventos a gente criou primeiro o de campina grande foi um sucesso total trouxemos para o litoral e hoje nós fazemos o de campina durante o maior São João do Mundo e o salão de João Pessoa em janeiro onde a gente aproveita também o fluxo dos turistas que aqui estão é uma equipe além da curadoria porque a curadoria por incrível que pareça ela está fisicamente e ligada ao programa ela é criada a curadoria para apoiar o programa ou seja sem o programa a curadoria perde o sentido mas ela está abrigada no organograma da Secretaria de Cultura exatamente para dar essa isenção para dar essa transparência e a gente ter exatamente esse respaldo cultural então a gente resolveu dividir na época e até hoje é assim inclusive foi republicado o decreto de criação da curadoria já com algumas modificações onde a gente vai ter os curadores que vão permanecer que esses vão ser para sempre são curadores máster e a gente está trazendo pessoas com a visão mais nova que possa modernizar a nossa curadoria de forma a atender o artesão da melhor forma como é hoje que se dá criou-se o programa a gente fez tudo isso tem o braço de capacitação de acesso a mercado de inovação e tecnologia e hoje nós trabalhamos em parceria com o programa do artesanato brasileiro porque existe a lei federal que partiu de uma discussão nacional sobre o que era artesanato e como é que podia se criar a carteira nacional de artesão é como hoje você tem a carteira nacional de habilitação para dirigir você tem a carteira nacional de artesão então é um sistema todo online o artesão entra no CICAB ele faz o seu pré-cadastro dá a entrada pede a carteira dele diz qual é o cadastro todo ele responde onde é que ele mora endereço CPF tudo direitinho e por último ele faz um vídeo que a gente fazia isso presencial com os curadores e agora é virtualmente a prova de feitura porque para você comprovar que é artesão você tem que fazer uma peça na frente dos curadores então você filma fazendo se é uma crocheteira ela faz o crochê ela pega a linha ela pega a agulha ela faz o crochê dela em vídeo mostrando que ela que está fazendo e manda e os curadores dão o parecer e ela recebe pelo e-mail a carteirinha dela que pode imprimir em qualquer lugar do Brasil essa carteira é válida em todo o território nacional então essa parceria com o sistema é um sistema nacional que está abrigado no site do governo federal hoje o ministério não é mais o MEDIC que foi extinto nós somos uma secretaria estamos dentro da secretaria de empreendedorismo e artesanato dentro do ministério da economia hoje nosso ministro é o o Paulo Guedes e existe uma estrutura em Brasília que é o programa do artesanato brasileiro que está dentro dessa secretaria de empreendedorismo e artesanato então dentro do arcabouço também do programa do artesanato paraibano nós tomamos conta dos equipamentos em João Pessoa que estão ligados ao artesanato nós temos a casa do artesão lá no Varadouro que está inclusive em processo a gente vai ceder aquele espaço ao corpo de bombeiros que pediu e o corpo de bombeiros vai ficar vai tomar conta lá a casa do artesão funciona como ateliência nós temos dez artesãos ainda lá remanescentes com os seus ateliês na maioria madeira couro e cerâmica tem um forno eles usam esse forno coletivamente e estão lá o mercado do artesanato paraibano que foi construído na época do governo Buriti que é na Rui Carneiro nós também tomamos conta hoje lá a diretora é a Georgiane Luna então nós temos lá os lojistas mas eles caminham com as próprias pernas porque eles têm uma associação de lojistas então o condomínio e toda deliberação que eles tomam que eles fazem a vida cotidiana das lojas é sob a responsabilidade dessa associação e há uma grande luta que nós temos é exatamente que os lojistas eles vendam artesanato genuinamente paraibano já existe uma lei que deve ser 30% pelo menos mas infelizmente a gente percebe que essa lei não é cumprida então a gente tem esse grande desafio ainda de sensibilização desses equipamentos o Mercadinho Júlio Rafael que é aquele redondinho antigo atrás da PBTU também somos nós que tomamos conta a diretora lá atualmente é a Fátima Almeida que outrora lá no início do programa também já foi diretora do Museu Casa do Artista Popular Janete Costa e que hoje é dirigido pelo nosso querido design Fábio Boca Moraes o Museu Casa do Artista Popular Janete Costa ele está passando por um processo de reforma quando nós assumimos em 2019 encontramos o museu com o teto prestes a cair todo de cupim o cupim deu o teto todo de madeira e realmente não tinha condições de receber os turistas é um museu que guarda mais de 4 mil peças de todo o artesanato paraibano o Ângelo Sado participou disso desde Cabedelo até Casazeiras nós temos ali a representação dessas peças desses artesãos e tivemos que embalar cada uma das peças que está guardada na parte de trás do museu nós temos três salas inclusive onde a curadoria funcionava a gente teve que fazer toda a embalagem dessas peças com o maior cuidado para que elas não sofressem nenhum dano fechamos o museu e entramos no processo para licitar a obra a obra foi licitada a empresa chegou a ganhar mas quando assumiu para começar a obra viu que o serviço era maior não era apenas uma 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 reforma que fosse fazer o forro do teto não nós teríamos que fazer trocar toda a madeira do teto que estava comida de cupim então ela entregou o processo e nós tivemos que fazer outra licitação passando pelo IFAEP a casa é tombada pelo patrimônio histórico e graças a Deus e ao nosso governador João Azevedo que tem um amor especial a esposa dele que é a nossa primeira dama Ana Maria Sales Vins que é nossa presidente de honra lutou por isso e nós estamos iniciando a partir de amanhã a reforma do Museu Casa do Artista Popular já houve a licitação já tem empresa a empresa já vai se instalar para levar o material e a gente vai dar início a essa reforma porque queremos com maior carinho devolver a sociedade paraibana aquele museu que é tão importante nos últimos tempos antes dele ser fechado a maioria dos turistas que chegavam em João Pessoa eles antes de pararem na Igreja de São Francisco paravam na Praça da Independência que é já um convite belíssimo porque toda a ambientação de Burle Marx do paisagista Burle Marx a Praça da Independência o Colégio Marista Pio X que também é um ponto e o Museu Casa do Artista Popular Janete Costa que era visitado pelos turistas então queremos com maior carinho devolver à população esse museu então é isso a minha fala eu quis realmente eu pedi a licença tanto a a Ângelo como a professora Lúcia para trazer para vocês como se deu o início como foi criado e como nós trabalhamos o programa do Artesanato Paraibano nesses tempos de pandemia estamos atendendo remotamente pelo nosso e-mail pelas redes sociais nosso Instagram inclusive nós estamos com lives toda semana duas lives com temas específicos para o nosso artesão que é o nosso público é a nossa razão de existir e também agora toda semana um sorteio nós estamos fazendo sorteio de uma peça artesanal e divulgando um artesão para que ele tanto divulgue o trabalho dele como a gente possa também cada dia mais estimulá-los a entrar nesse mundo virtual a conhecer o nosso Instagram nosso Facebook nosso e-mail para que a gente não perca esse contato trazendo para finalizar as notícias sobre os salões de artesanato que existe a expectativa muito grande porque o salão de artesanato que haveria em Campina Grande ele foi cancelado por causa da pandemia logicamente o São João de Campina foi cancelado e nós nós tivemos que cancelar o nosso salão de artesanato que ia ser novamente no museu de arte contemporânea de Campina Grande que hoje está cedida a fascisa doutor Dalto Gadelha doutora Giselle nos cederam novamente já estava tudo pronto nós já tínhamos tema o salão seria uma homenagem às pedras da Paraíba nós iríamos trabalhar exatamente no Curimataú Ceridó resgatando essa mineração como é que faz esse artesanato picuí lá com a lapidação lá dos idos de 1980 então nós íamos resgatar toda essa história e ia trazer o 32º salão do artesanato paraibano Pedra da Paraíba infelizmente ele teve que ser cancelado nós não perdemos ainda a esperança de fazer fisicamente o salão em João Pessoa em janeiro mas estamos trabalhando também com o plano B qual é esse plano B? nós estamos montando uma plataforma em parceria com a Codata o governador João Azevedo já autorizou o presidente da Codata Guido já teve esse contato conosco um funcionário da Codata a nossa disposição que é o Anderson com a Eugênia Barreto trabalhando bioturnamente para que essa plataforma de divulgação essa vitrine que é o salão de artesanato ela esteja abrigada no site do governo nós vamos fazer essa plataforma com na hora que você clica o mapa da Paraíba você vai clicar na cidade vai aparecer todos os artesãos que ali estão catalogados quando você clicar em cima dele vai aparecer o whatsapp dele o facebook o instagram o telefone fotos dele e do trabalho dele então se você quiser comprar infelizmente o governo do estado não pode por uma prerrogativa de lei não pode comercializar diretamente nada mas ali vai ser uma vitrine onde na hora que você quer fechar o negócio você entra em contato direto com o artesão e trata essa parte da venda da logística da entrega diretamente com ele então foi o que nós pudemos pensar para essa época de pandemia toda a nossa programação voltada para o artesão o instagram do pate arroba artesanato pate não perca porque tem muita programação muitas lives hoje inclusive nós vamos estar recebendo a paula mendonça que é uma designer do rio de janeiro que trabalha muito com o tema sustentabilidade então hoje à tarde às cinco e meia pelo instagram do papo e na quinta-feira o rendel melo que é o nosso nosso artista todo que trabalha conosco com a parte de decoração dos nossos salões vai estar também conversando com a jô do osso que é um artesã nosso um caso de sucesso aqui da Praia do Poço então essas são as duas lives do programa do artesanato da Paraíba nessa semana pelo instagram arroba artesanato papo e o sorteio dessa semana é um artesã de arassagi a paula regis que vai estar sorteando uma nossa senhora feita toda em biscuit combinando com uma máscara para para proteger do do covid-19 então gente muito obrigada a Fundação Casa de José Américo obrigada a Ângelo foi um prazer enorme trabalhar aqui com vocês e participar dessa live espero ter contribuído para mais informação sobre o artesanato paraibano obrigada Marielsa pela sua exposição vamos passar agora para o debate a partir do chat e eu já começo com um registro do presidente da Fundação Casa de José Américo jornalista Fernando Moura que ele não traz uma questão para vocês responderem mas ele diz o seguinte mesa com dois especialistas de nível internacional vamos usufruir e aprender bons diálogos presentes a Fundação Casa de José Américo agradece a participação do público convocando para um debate amplo então são as palavras de Fernando Moura não é e que claro eu também me acosto aqui da importância dessa exposição que vocês dois fizeram aqui mas nós temos aqui algumas questões Sheila Raposo ela retoma o que Marielsa falou a respeito de uma cota de um percentual das obras genuinamente paraibanas no mercado de artesanato ela questiona que encontra tantas outras obras que não são que não tem a ver ela disse que no mercado de artesanato não apresenta totalmente esse artesanato tão vasto e tão rico tem muitas lojas que não cumprem talvez até esse percentual então ela traz essa questão que você já abordou não é Marielsa mas ela retoma essa questão nós temos aqui uma pergunta de João de Lima Gomes ele quer saber se pode também se considerar as armas dos nativos dos habitantes dos habitantes iniciais aqui da nossa Paraíba também podem ser consideradas artesanato armas de guerra mas vamos considerar como artesanato essa é uma questão que ele faz outra ainda para aproveitar esse primeiro bloco Andréa Medeiros quando você falou que as artesanas ficavam na beira do mar enquanto os homens pescavam elas faziam renda com esse trabalho no litoral então ela ela ressalta que bordar na praia realmente é por inspiração e a Fundação Casa de José Américo tem um projeto justamente de rendeiras nos nossos jardins toda quinta-feira tem um grupo de rendeiras que se reúnem com as suas almofadas fazendo renda e ensinando a quem quiser aprender claro que com essa pandemia essa atividade está suspensa mas combina um pouco isso do litoral com o fazer das rendas outra uma questão porque esses outros são mais comentários é de Adelânia Gouveia Lima que ela diz o seguinte no Cariri há renascença há o barro entre outros durante um tempo ganharam visibilidade talvez até com um certo modismo percebi isso principalmente com a renascença em Camalaú como solidificar isso ou seja como não ser só apenas modismos de um ou outro artesanato ter destaque mas de solidificar então eu coloco nesse primeiro bloco é um primeiro bloco viu pessoal terá um segundo para vocês ou Ângelo ou Marielsa comentarem eu posso responder essa essa questão pode ser pode bom enquanto enquanto as armas de guerra eu deveria ter falado e não falei que hoje a base conceitual do artesanato ela está fundamentada em uma lei federal e que essa lei federal é o que nos fundamenta embora a gente tenha a curadoria do artesanato os sete pesquisadores como é uma lei federal a gente não pode fugir dela então o que é que acontece hoje existe uma mudança em vez de você olhar o produto você vai para quem produziu quem é o artesão que está por trás daquele produto que fez aquilo e baseado em técnicas então essa lei federal ela tem todas as técnicas estão listadas lá que são consideradas artesanais no Brasil para que o artesão uma vez tendo habilidade naquela técnica receba a sua carteira nacional de artesão então essas armas de guerra se for armas de guerra que estejam num museu que tenha sido feito por índios que a gente não possa perceber logicamente quem é que está por trás elas podem ser consideradas assim até por causa da memória mas para efeito dessa carteira nacional de artesão a gente em vez de olhar apenas o produto nós vamos buscar a história de quem está atrás quais são as técnicas que ele trabalha como ele trabalha e se realmente a lei fundamenta a técnica que está contemplada dentro dessa lei o mercado de artesanato quando a cliente a ouvinte nos fala exatamente é um desafio nosso porque hoje eles estão se eu não me engano só tem cinco ou seis artesãos que são donos de boxe lá a grande maioria lá são lojistas pessoas que botam um funcionário e que compram do artesanato de todo o nordeste desde a Bahia até o Maranhão e que colocam ali na loja para vender então sensibilizar esses lojistas é realmente um desafio muito grande mas nós estamos com a parceria com a presidente da associação de lá a Guaraciara ela tem dialogado conosco inclusive alguns pleitos dela foram atendidos nessa pandemia onde o estado isentou de pagamento de água de luz o mercado durante o tempo que estava fechado e o aluguel das lojas cada lojista lá paga um valor mesmo que simbolo que é apenas 40 reais mas foi dispensado durante a pandemia então esse diálogo a gente tem aberto com o Guaraciara e a gente tem tentado sensibilizar cada vez mais esses lojistas que compram dos artesãos para que comprem do artesanato genuinamente para a Ibama mas a gente também tem um problema de logística o nosso artesão às vezes ele não tem a capacidade produtiva grande para atender o que eles querem comprar os prazos de entrega então a gente do mesmo jeito que a gente tem que sensibilizar o lojista para que compre do artesão a gente também tem feito um trabalho de sensibilização com o artesão para atender essa demanda a questão de prazo de entrega a questão de embalagem a questão de etiqueta a questão do preço a gente ainda percebe que muitos artesãos não sabem colocar o preço no produto e isso é um dificultador nós temos cada dia mais sensibilizado e trabalhado isso através de cursos com parceria inclusive com o SEBRAE e a questão da nossa ouvinte que fala da renda renascença como solidificar isso além do próprio programa do artesanato existe todo nós mapeamos tem mais de 3 mil rendeiras que resistem ainda fazendo renda renascença no Cariri da Paraíba então o que a gente percebe é que isso tem que ir para as escolas isso tem que ir para as comunidades para ser mais valorizado nós fizemos um trabalho com o Ronaldo Fraga que é um estilista renomado a nível de mundo e ele trouxe uma coleção que a gente fez um desfile aqui que está o São Paulo Fashion Week queria levar para São Paulo nós temos um convite para ir para Minas para uma exposição nós temos convite do Brasil e do mundo inteiro querendo renascença do Cariri Paraibano então a gente está sempre retroalimentando eu acho que o design como eu falei antes ele tem que ser uma estratégia de preservação o design tem que ser usado exatamente como uma estratégia de preservação para que cada vez mais se solidifique e a gente percebe que as políticas públicas de colocar nas escolas difundir o trabalho dessas mulheres e que a comunidade se apropie desses valores porque essas rendeiras essas mestres elas são valores culturais desses municípios a gente tinha um problema muito sério quando a gente assumiu o programa lá no início a própria rendeira ela não valorizava o seu trabalho quando a gente perguntava você faz renda é fácil você não tem uma blusa você mesmo use de renda renascença para divulgar seu produto aí aquela aquela mesma não eu faço mas eu não gosto então como é que você faz um produto que você não gosta por causa da autoestima tudo aquilo que a gente falou desde o início a autoestima a questão cultural mesmo dela elas não se enxergavam como empreendedoras como aquilo que era bacana como um feito que é cultura da região e que é cultura do município e que pode exatamente ela mesma enquanto rendeira não se apropriava então a gente teve esse trabalho de formiguinha de roça como eu disse Matuto e hoje a gente já enxerga nós temos lideranças hoje tem o Conarrenda o Conarrenda que é um consórcio de rendeiras do Cariri se avançou muito em relação à liderança porque a gente percebe que cada comunidade ela vai para frente ela tem sucesso ela consegue divulgar o seu produto consegue se apropriar desenvolver de forma que gere renda com aquele artesanato quando a gente tem uma liderança muito forte quando aquela pessoa acredita nela própria e na comunidade então ela leva ali como um trem ela como a parte central da coisa e termina levando a sua comunidade então a gente trabalhou muito essas lideranças hoje no Cariri nós temos seis lideranças seis rendeiras em cada um dos municípios trabalhando dentro desse consórcio que é o Conarrenda então se avançou muito mas a gente ainda precisa avançar temos outro bloco ainda de perguntas Marielsa pois não eu já encerrei não Marielsa então vamos lá tem uma questão aqui de Amanda Félix ela diz o seguinte sabemos que existem patrimônio material e imaterial este último pode ser registrado em livros em várias formas de saberes e fazeres quais os percalços para esse registro aqui na Paraíba esse registro da cultura imaterial o que tem sido feito quais são os percalços as dificuldades então tem essa questão de Amanda e tem uma um registro também de Ana Paula e também uma pergunta ela diz ela pergunta o seguinte vocês souberam da nossa sandália de couro que a Prada está vendendo por mais de 4 mil reais sem crédito para a tradição dos artesãos nordestinos quais as considerações sobre essa própria ação então como o tempo já está já quase no final então tem essas duas questões e tem mais uma terceira questão que é a de Fernando Moura ele faz um registro que há estados com uma forte iconografia ajudando no processo de expansão e conhecimento como o Birimbau na Bahia a sobrinha a sobrinha em Pernambuco a rede no Ceará entre outros será que não falta um símbolo desse a Paraíba as Itacoatiaras o Tambureta a Tapioca por exemplo entre tantas outras possibilidades não poderiam ser um símbolo da estratégia de se ter uma janela estética de partilha e fidelização então tem três questões aí que eu sei que varia outra live outro encontro nosso eu gostaria eu gostaria muito de responder a de Sibeli eu sei mas ainda tem a de Sibeli que seria bem para Marielsa mas talvez Marielsa não vá ter nem tempo de falar muito Sibeli Garrido diz o seguinte a economia solidária é uma alternativa viável para a valorização do artesanato então veja são muitas questões que eu coloquei aqui muito mais para divulgar o que o nosso público está atento a esse debate fazendo essas colocações e que vocês possam fazer comentários mais sintéticos para dar tempo dos dois falarem tanto Marielsa como o Ângelo Marielsa vai começar mas o Ângelo também gostaria de falar ok primeiro agradecer a Fernando Moura as palavras inclusive eu tinha ele na conta de um dos mais fiéis clientes do salão do artesanato lá de daqui de João Pessoa na praia em janeiro ele e a esposa sempre estavam lá prestigiando então Fernando um abraço muito obrigada por você nos prestigiar tanto quanto ao símbolo é o seguinte o artesanato da Paraíba é muito interessante isso ele se tornou muito difundido a nível nacional e mundial exatamente pelo ecletismo é o único estado sem sombra de dúvida no Brasil inteiro onde você pode fazer por exemplo um salão genuinamente só com o artesanato da Paraíba onde você tem de tudo você tem da madeira a cerâmica a rede tudo quando você olha por exemplo para o artesanato da Bahia aí você enxerga o berimbau sim é um símbolo mas você vai ver o artesanato baiano ele tem o berimbau enquanto símbolo que é muito forte é um ícone mas quando você vai ver eles não teriam condições de fazer um salão como a gente porque ele não tem a diversidade o número de tipologias que a gente tem então realmente existe essa é uma crise de identidade quando a gente olha para a rede a gente pensa no Ceará mas a gente também pensa no maior polo de rede de São Bento que é aqui quando a gente pensa na renda renascença a gente também tem em Pernambuco outro polo grande e outra pensa no Ceará que lá não tem renda renascença mas por quê? porque a Mocê Otavoso em Fortaleza vendia a renda renascença de Pernambuco da Paraíba então essa essa questão mental da gente ligar o artesanato a um símbolo de cada estado ela é muito interessante quando a gente fala da Paraíba nós pensamos exatamente no algodão colorido na época que não era um símbolo mas um material em todas as artesanias e até Maísa Gadelha falava nisso que era muito interessante ela dizia olha o algodão colorido ele é um trem onde o vagão principal onde está ali toda alimentação de energia é o algodão colorido e todas as outras artesanias atrás e a gente enxergava muito na época o natural fashion como esse esse grande trem porque você podia fazer com algodão colorido o crochê a renda renascença o labirinto como foi feito todas as artesanias exatamente ligadas de fio ligadas ao algodão colorido infelizmente a gente hoje existe ainda uma precariedade na condução de tudo que liga o algodão colorido e não entra como na portaria nacional não entra material e sim técnicas a gente não teria como emplacar esse símbolo ligado diretamente ao algodão colorido tem esse entrave mas fica aí essa reflexão de que o símbolo da Paraíba não é um mas são vários Ângelo por favor seus comentários bem eu gostaria de fazer uma pontuação em relação a Amanda o que a Amanda falou a questão dos dos bens materiais e imateriais a gente está vivendo uma nova possibilidade através do fomento dos museus e acervos sobre essa questão do imaterial o imaterial justamente é aquilo que é intangível do ponto de vista de toque mas está presente por exemplo as cantigas de criança de roda as crianças de hoje não sabem o que é atirei o pau no gato ciranda cirandinha eu sou rico 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 de mavé de si então mas isso faz parte do contexto imaterial da nossa cultura existem políticas governamentais que a cada quatro ou oito anos são interrompidas isso é uma pena eu falo governamentais a nível nacional a nível governamental e municipal mas principalmente nacional por quê? porque a gente está atrelado para esse tipo de tutela a órgãos como o IFAM o IFAEP a própria academia as universidades tem que trabalhar e o IFAEP e a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto aos saberes tangíveis e intangíveis. Quando você tem uma universidade que possui 17 mil títulos de literatura de cordel, como a UEPB, é a maior coleção de literatura de cordel fora de Portugal, então é uma coisa que precisa ser protegida, divulgada, aberta ao público para pesquisas, e uma pesquisa muito delicada, porque temos obras de folhas soltas do século XVII, XVIII, e outra coisa, sem falar de conservação, no estado da Paraíba a gente não vai ter conservação, por que estou falando do cordel? Conservação de papel, conservação, o acesso, o toque, porque a gente está falando da oralidade, e a oralidade ela é, como se diz, ela é imaterial, ela é a oralidade, então você vê o Tonho da Mulatinha, o Dedé da Mulatinha cantando na feira de Capina Grande, e você não tem mais eles, mas estão registrados, estão em filmes, estão em fotos, estão em textos, estão em literatura de cordel. Então essa questão do imaterial, por exemplo, há no momento uma luta para transformar o forró em patrimônio imaterial. Como o acarajé em si é material, porque você pega e come, mas o conceito do acarajé na Bahia é totalmente imaterial. Você não pode chamar aquilo ali de bolinho de feijão branco, de forma alguma. O acarajé é aquele que se reporta toda uma conjuntura das baianas, do fazer, dos cânticos e quanto estão fazendo. A mesma coisa que você ir numa farinhada, e que eu participei disso quando criança em Lagoa de Roça, e as mulheres raspando a mandioca, jogam a metade para a outra, e uma canta e outra, né? As ganhadeiras de Itapuã também, estão muito ligadas nessa questão da Bahia, mas como Maria Elza diz, não tem uma diversificação como tem o artesanato tangível. Então assim, fica um apelo para os estudiosos, para a academia principalmente, mas principalmente, mas também para os órgãos que tutelam, que criam as leis, e que avançam com os pedidos, para poder a gente chegar, de que adianta a ONU, a Unesco, tutelar determinado produto, determinada cantoria, ou qualquer coisa, de tendência imaterial, se a gente não vai ter condição de preservar. Então, é uma reflexão, não só mais das autoridades, mas da sociedade civil, que está se movimentando para isso, está sendo feita muita coisa no paralelo, e eu espero que em pouco tempo, a gente já possa começar a falar de coisas dessa forma, como eu disse, do forró, das cantigas de roda, das cantigas de louvor, das religiões de matriz africana, que é uma coisa muito importante, dentro do contexto da civilizatória brasileira. Então, Amanda, a gente espera que em pouco tempo, a gente tenha mais novidades e registros, como a gente já está começando a catalogar agora, a nível de UEPB, tudo que a gente faz, a gente está registrando, estamos correndo atrás desse tipo de articulação. Bom, obrigada a Ângelo e a Marielsa, e estamos já chegando nos momentos finais do nosso encontro desta manhã, eu ainda tenho alguns avisos, algumas colocações a fazer, mas eu abro agora para vocês dois fazerem suas considerações finais. Certo? Então, Marielsa e Ângelo, podem falar. Marielsa. Bom, gente, agradecer a todos que participaram, que nos prestigiaram nesta manhã, agradecer a Fernando Moura, a toda a equipe da Fundação Casa e América, a professora Lúcia, o convite, e dizer que a gente está sempre à disposição, o programa do Artesanato Paraibano, tanto para atender o artesão, como pesquisadores, e a própria fundação, se quiser, qualquer coisa, nós estamos à disposição, a equipe é dividida, nesse tempo de pandemia, estamos trabalhando remotamente, tem uma equipe grande, que tem o maior prazer em trabalhar com o artesanato, trabalham por amor, e a gente está à disposição, da sociedade paraibana, da fundação, e de todas as instituições. Bem, eu também gostaria de agradecer a Fernando Moura, o convite da Casa Fundação Zé Américo, quero dizer a Lúcia Guerra, que foi um prazer muito grande conhecê-la, porque ela me trouxe uma provocação, que até certo ponto estava adormecida, do ponto de vista, sim, de algumas coisas do passado, fui nas minhas anotações, e trouxe esse arcabouço de saberes, e que já estou com mil ideias. Me coloco à disposição do programa do artesanato brasileiro, através da presidente, e através da professora Jeanette também, o que precisar de Ângelo, Rafael, e o que precisar também, do ponto de vista do Museu dos Três Candeiros, como a gente chama. A gente está à disposição, a UEPB sempre parceira desse tipo de ação que tutela os saberes e a cultura paraibana, e ao meu povo paraibano, o meu carinho, muita gente não entende por que eu voltei, mas eu digo eu voltei, porque aqui é o grande lugar para se viver, a grande luz do sol para se viver. Então, estamos aí, e é isso. Muito obrigado a todos, tenham muita saúde, muita paz, e vida longa a todos. Pois é, Ângelo, você dizendo que voltou, de onde? Da Itália, não é? Quer dizer... Eu digo assim, porque eu tive um período, o professor que eu queria falar, que eu esqueci do nome, foi Zé Nilton. Ah, Zé Nilton da Cine. Zé Nilton, pronto. Encontrei Zé Nilton, e foi um abraço, assim, meu professor de, eu estou falando de 83, minha gente, são 30 e poucos anos, e ele disse, meu aluno de Barba Branca, eu digo, mas você está de Barba Branca também. E, assim, e a Itália foi o segundo momento, por intermédio da UFPD, a quem eu agradeço muito, o professor Berilo, e depois de mim, foram mais de 16 pessoas capacitadas, e depois do projeto Promus, com mais de 20 pessoas. Então, eu fui passar seis meses, eu convivi dez anos, então, eu sempre digo que é uma volta, e é um ponto que está, digamos assim, sempre eu estou consultando, sempre estou, agora não mais, praticamente todo ano eu ia, faz uns quatro anos, que eu não vou por questões estritamente estratégicas e financeiras, e agora de ordem sanitária. Então, assim, quem viu eu trabalhando, inclusive para marcas, não como a Prada, mas também para responder, tem, para você ver, eu vi a sandália, a sandália de arrasto de couro da Prada, por 4.400 reais, para você ver o quanto a gente fala uma linguagem universal, não é? Então, essa história de idas e vindas tem a ver com a Itália, que está dentro do meu sangue, e alguma vez alguém me perguntou, por que você fala tanto da, por que você gosta tanto do cinema italiano? Eu disse, gente, não há como, a Itália me deu tudo, me deu, é como diz Elba Ramalho, me deu o compasso, o esquadro e o compasso, né? E aqui eu tive que trazer, não adiantava eu ficar lá, lá está tudo feito, preciso fazer aqui junto com minha amiga, né, Maria Elza? E vamos... É isso aí. Eu queria deixar uma mensagem, professora Lúcia, para quem está nos assistindo, que fique em casa, se puder, mas se for para a rua, se precisar sair, use máscara, feita por um artesão, tem muito artesão no estado da Paraíba, fazendo máscara, cada uma mais bonita do que outra, de renda renascença, de labirinto, de patchwork, são máscaras belíssimas, então valorize o que é da terra, e compre uma máscara de um artesão paraibano. Ok, Maria Elza, boa lembrança. Bom, pessoal, então, como eu disse, já estamos terminando, eu quero, em nome da Fundação Casa José Américo, agradecer, tanto a Maria Elza, como a Ângelo Rafael, e especialmente, a todos e todas, que estavam aqui, prestigiando esse debate, então, portanto, agradecemos essa audiência, que sempre é tão importante, tão enriquecedor, para o debate. Este evento, prossegue na próxima quinta-feira, continuando nessa temática, de saberes e fazeres, só que vamos abordar, a literatura de Cordel, e a tradição oral, contando, com a exposição, com a presença, de Karen Picado, e Nelson Barbosa de Araújo. O ciclo de debates online, História Cultural da Paraíba, Diálogos Presentes, tem a minha coordenação, com a colaboração, de Carmélio Reinaldo, assessoria de tecnologia, da informação, de Eduardo Costa, e Rociano Delgado, e assessoria de comunicação, de Fátima Farias, e Sheila Raposo. Assim, estamos encerrando, mais um amanhã, de excelente discussão, e, até a próxima quinta-feira, e não esqueça, fique em casa, salve vidas.